Sinceridade, não quero me gabar, só vim justificar Que os ratos comem o queijo e o dono tem que pagar De colarinho branco, vai tomar no cu pra lá Já dei o papo, que o zarame brotou na horta do palácio Estimadas em sobrenome milionário, bem-vindo SP, Guiã, eu quem vos falo Encanta as fat, quando vê o vulto da R8 e Spider Troja que me conhece da universidade Ainda traz carne nova pra comer mais tarde Confesso que ser um Robin de Duguete é progresso Minha válvula de escape me torna um sucesso A cada verba deixa um bom de conta quieto Conta quieto Conta quieto Sinceridade, não quero me gabar, só vim justificar Que os ratos comem o queijo e o dono tem que pagar De colarinho branco, vai tomar no cu pra lá Já dei o papo, que o zarame brotou na horta do palácio Estimadas em sobrenome milionário, bem-vindo SP, Guiã, eu quem vos falo Encanta as fat, quando vê o vulto da R8 e Spider Troja que me conhece da universidade Ainda traz carne nova pra comer mais tarde Confesso que ser um Robin de Duguete é progresso Minha válvula de escape me torna um sucesso A cada verba deixa um bom de conta quieto 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 Conta quieto